E agora, com nosso olhar voltado para a entrada, vamos louvar São Geraldo, nosso advogado, nosso modelo, exemplo de amor a Jesus e a Maria, cantando o seu hino com amor. Deus era tudo em seu coração, Deus era tudo para o santo irmão, sua vontade lhe fazia, e alegre o peresia, o seu amor. Como criança se encantava, do Deus que ele amava, o Redentor. São Geraldo, meu irmão em Deus, nós queremos te louvar. São Geraldo, roga a Deus por nós, quando nossa hora e fim chegar. São Geraldo, meu irmão em Deus, nós queremos te louvar. São Geraldo, roga a Deus por nós, quando nossa hora e fim chegar. Jesus era tudo em seu coração, ele sorria com a encarnação, ele sofria em pensar, na morte de Jesus, o seu Senhor. Ele vibrava ao falar, da glória do Senhor, o Redentor. São Geraldo, meu irmão em Deus, nós queremos te louvar. São Geraldo, roga a Deus por nós, quando nossa hora e fim chegar. São Geraldo, meu irmão em Deus, nós queremos te louvar. São Geraldo, meu irmão em Deus, nós queremos te louvar. Viva São Geraldo. Viva São Geraldo, nosso modelo de amor a Jesus e a Maria. Viva São Geraldo, apaixonado pelo Santíssimo Redentor. Viva São Geraldo, devotíssimo do Santo Rosário. Viva São Geraldo, vencedor do mundo. Viva São Geraldo, vencedor do demônio. Viva São Geraldo, campeão da fé e do amor. Deus era tudo em seu coração, Deus era tudo para o Santo Irmão. Viva São Geraldo, vencedor do amor. Viva São Geraldo, meu irmão em Deus, nós queremos te louvar. São Geraldo, vencedor do amor. Nós queremos te louvar, São Geraldo, roga a Deus por nós, quando nossa hora enfim chegar. Jesus era tudo em seu coração, Ele sorria com a encarnação, Ele sofria em pensar, na morte de Jesus, o seu Senhor. Ele vibrava ao falar, da glória de Jesus, o Redentor. São Geraldo, meu irmão em Deus, nós queremos te louvar, São Geraldo, roga a Deus por nós, quando nossa hora enfim chegar. São Geraldo, meu irmão em Deus, nós queremos te louvar, São Geraldo, roga a Deus por nós, quando nossa hora enfim chegar. Viva São Geraldo! Viva São Geraldo, nosso advogado! Viva São Geraldo, nosso protetor! Viva São Geraldo, nosso modelo de amor a Jesus e a Maria! Viva São Geraldo, vencedor do mundo e do demônio! Louvemos o Senhor que aqui nos juntou, nos reuniu para, através de São Geraldo, sentir o seu amor, sentir a sua bondade. Glorifiquemos o Senhor por todas as maravilhas que Ele fez na vida de São Geraldo e por meio dEle, faz em nossa vida, proclamando que o Senhor é nosso pastor. Ele cuida de nós com amor, como cuidou de São Geraldo e enche nossa vida das suas maravilhas. Está no céu, está no mar, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no mar, está no mar, está no mar, está no mar. Está no mar, está no mar, está no mar, está no mar. Está no mar, está no mar, está no mar, está no mar. Está no mar, está no mar, está no mar, está no mar. Está no mar, está no mar, está no mar, está no mar. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no mar Quando eu vacilar, eu não temerei Pois o Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no mar O Senhor está no mar Na extensão do infinito Está no mar Está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no mar O Senhor está no mar O Senhor está no mar ele, tão querido por ele, obrigado porque aqui o Senhor preparou também para nós o mesmo ninho de amor, em primeiro lugar e de modo total, completo, especial, para nós os consagrados ao vosso coração, ao coração da vossa mãe, os pequeninos escravos de amor dela, da nossa ordem religiosa, sim, assim como o Senhor preparou para São Geraldo aquele ninho de amor, aquele ninho de proteção contra os males do mundo, naquele convento redentorista, para nós o Senhor preparou esse ninho de amor e de proteção que é a ordem religiosa da vossa mãe, a vossa ordem religiosa Senhor, onde a nossa alma, o nosso coração é protegido, é guardado dos males do mundo, da contaminação espiritual desse mundo que como um câncer mata as almas e depois o Senhor preparou esse ninho também para todos, para todos os fiéis, para todos os peregrinos, ninho onde a nossa alma pode se abrigar Senhor, nos vossos braços, pode se refugiar nos vossos braços, no coração e nos braços da vossa mãe a cada domingo e onde a nossa alma é fortalecida, é consolada, é animada, é curada, é libertada de todo o mal, de toda a contaminação espiritual do mundo, desse câncer da falta de fé, de amor a Deus, a perdição que agora mata tantas almas, a nossa alma aqui é restaurada, é renovada Senhor e somos alimentados com o vosso amor, com o amor da vossa mãe, com o pão da vossa boca, da vossa palavra, com o pão da palavra da nossa mãezinha do céu e da oração, que só aqui se faz de modo assim tão belo, com rosários meditados tão lindos, horas de oração tão lindas, meditações tão lindas que nenhum outro lugar da terra há, há igual. Obrigado Jesus, obrigado por tudo isso, obrigado porque aqui a nossa alma é alimentada pelos filmes belíssimos que temos aqui, como o de São Geraldo, que daqui a pouco veremos e que encherá o nosso coração da chama de amor que ele tinha pelo Senhor, pela nossa mãezinha do céu, pela oração, pelas coisas de Deus, coisa que nos outros lugares não tem, ninguém tem, sim. Obrigado Jesus, obrigado porque aqui a nossa alma tem tudo, nós possuímos tudo e não precisamos buscar mais nada em nenhum outro lugar, aqui temos tudo, temos o melhor alimento, basta abrir a boca e comer, basta abrir a boca e comer e ficaremos fartos até a saciedade com o alimento da vossa graça. Obrigado Jesus, porque assim como o Senhor fez aquele ninho de amor e proteção para São Geraldo no convento redentorista de Licheto, aqui também o Senhor fez para nós esse ninho de amor que é esse santuário, ninho de proteção, ninho de graça, ninho de paz para nossa alma. Obrigado Jesus, obrigado porque só morrerá de frio, de abandono, de fome, o passarinho que não quiser se acolher no ninho que o Senhor fez para nós, que a vossa mãe fez para nós. Só morrerá de fome Jesus, o filho que como filhote rebelde não quiser abrir a boca para receber o alimento que o Senhor nos dá aqui, que a vossa mãe nos dá aqui. Ó Jesus, quanto amor, quanto amor por nós. Poderíamos estar amigo agora no mundo, poderíamos estar agora perdidos, vagueando, procurando, procurando a salvação em vão, Senhor, e caindo nas ciladas do nosso inimigo, uma atrás da outra. Poderíamos estar cometendo erros sobre erros, um atrás do outro. Poderíamos, Senhor, estar caindo de abismo em abismo, cada vez caindo mais baixo, mais fundo. Mas o Senhor nos amou. O Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor foi bom para conosco e nos colocou aqui neste ninho maravilhoso de amor, de proteção, de graça, onde a nossa alma tem tudo, tem toda a tua graça, todos os auxílios, todos os remédios, todos os meios eficazes para a nossa salvação. E aqui somos guardados por vosso amor, por vossas asas, pelo manto, pelas asas de amor da nossa mãe, que nos impedem de cair nos abismos e nas ciladas que Satanás preparou para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por tanto amor, por tanta bondade. Com todo o coração, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos pela vossa grande bondade, Senhor. Com amáveis são os teus tabelados, Senhor dos exércitos, A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios O padrão encontrou casa, a dorinha, a ninho para si Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, que Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, que Deus meu Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa Pois um só dia, Senhor dos teus átrios, valem mais que mil O padrão encontrou casa, a dorinha, a ninho para si Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, que Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, que Deus meu Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, que Deus meu Não negará bem algum aos que vivem corretamente O padrão encontrou casa, a dorinha, a ninho para si Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, que Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, que Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, que Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, que Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, que Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, que Deus meu O Senhor deu a São Geraldo, lá no convento de Licheto na Itália, onde ele entrou Depois de Mater Domini, a mãe do Senhor, no convento da mãe do Senhor O alimento que ele necessava para que a alma dele jamais caísse na frieza, na tibieza Na indiferença para com Deus, para com o Senhor, para que a alma dele jamais caísse no mal, no pecado E se tornasse um ateu Assim também o Senhor preparou para nós esse ninho de amor, que é este santuário Onde o Senhor também nos dá o alimento para que a nossa alma não caia na tibieza Na indiferença para com o Senhor, que a nossa alma não caia no ateísmo, no paganismo Eu te louvo, Senhor, te louvo, porque graças as aparições da vossa mãe para mim O Senhor salvou a minha alma, salvou a minha vida Se ela não tivesse me aparecido, hoje com certeza eu seria um ateu Como os meus colegas de infância, depois quando cresceram se tornaram Se não se tornaram declaradamente de nome, pelo menos o são na prática Porque os ateus hoje vão dormir e não vão rezar o rosário Eles vão dormir e hoje eles vão profanar o domingo Eles não vão rezar, eles não vão respeitar o dia do Senhor Eles vão profanar o domingo com festas, com churrascos, com praias Com divertimentos, com passeios mundanos E quantos católicos fazem a mesma coisa no dia de domingo? Os ateus vão dormir hoje sem rezar o rosário Quantos católicos também vão fazer a mesma coisa? Os ateus hoje vão se esquecer do Senhor Não vão se lembrar do Senhor Quantos católicos vão fazer o mesmo hoje? Vivem igual os ateus, igual os pagãos Não tem diferença nenhuma na prática E era pra eu me tornar um deles, Senhor Se a vossa mãe não tivesse me aparecido a tempo Hoje eu seria um deles Os ateus hoje só vão pensar em ganhar dinheiro Em ficar cada vez mais ricos Em ter tudo É claro que podemos ter dinheiro Precisamos pra manutenção da nossa vida Pra nossa saúde Pra criar os filhos Pra cuidar da família Mas viver Só pro dinheiro E fazer do dinheiro um ídolo Um Deus É pecado contra o primeiro mandamento E isso o Senhor Não quer, Senhor Isso te ofende Isso te magoa E faz com que a alma se afaste de vós E se perca Os ateus Só vão pensar em dinheiro Hoje o dia todo E quantos católicos também Hoje vão fazer o mesmo E não vão rezar Os ateus hoje só vão ficar pensando Em bens materiais Em prazeres E quantos católicos hoje Também vão fazer o mesmo E eu, Jesus Era pra ter me tornado um deles Se a vossa mãe não tivesse me aparecido Graças às aparições dela A minha alma foi preservada De cair no ateísmo E com tudo que a vossa mãe me ensinou Ao longo dos anos A oração O rosário A oração de intimidade A oração com coração A oração mental Tantos terços e horas de oração Graças a tudo isso A minha alma Permaneceu Na fé católica Na oração Na união com o Senhor Na amizade com o Senhor, Jesus Na vossa graça Obrigado, Jesus, por isso E obrigado porque aqui nesse ninho de amor A mesma coisa que ela fez comigo Ela faz A todos os filhos dela Que querem Que abram os Que abrem o seu coração para ela Que recorrem a ela aqui com amor Suplicando Chorando Pedindo Que ela salve suas almas Que ela não deixe as suas almas se perderem Caírem 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 No ateísmo desse mundo Caírem No câncer Espiritual Desse mundo Que já matou A tantas almas Tantas almas Já afastou de Deus Já levou a perdição E lançou no inferno Obrigado, Jesus Obrigado porque aqui O Senhor faz conosco O mesmo que fez Com o seu Geraldo O seu amado Geraldo O Senhor nos deu um ninho de amor Onde a nossa alma É mantida no vosso amor É mantida na vossa graça Onde a nossa alma tem Todo o alimento Todos os meios Para escapar Das ciladas de Satanás Das ciladas do mundo Do ateísmo Do câncer Mortal Desse mundo Obrigado, Jesus Obrigado por tudo isso Minha alma sente agora Uma gratidão Uma vontade, Senhor De te louvar De louvar a tua mãe Por um amor tão grande comigo Pó e cinza Pobre e miserável Pecador Que pelos meus pecados Merecia ser abandonado Por vós E pelo contrário Vós me amastes Tanto Tanto Fizestes Tanto por mim E me livrastes, Senhor Da morte Eterna Da minha alma Me mantendo aqui Na vossa casa No vosso santuário Na vossa ordem religiosa Na vossa congregação Sendo alimentado por vós Noite e dia Como São Geraldo Que se dela sair Tenho a certeza De que serei Me dais essa graça Me dais essa misericórdia Por amor Porque sois bom Porque sois bom Porque me amais Porque quereis a minha salvação Custe o que custar Obrigado, Jesus Obrigado, Mãezinha do céu Por tão grande amor por mim Por tão grande amor por nós Porque essa graça Também foi dada Aos leigos Ao povo Aos vossos peregrinos Que aqui Todos os domingos Podem encontrar Esse amor Essa graça Que nos Preserva Essa graça Que impede Que a nossa alma Caia No ateísmo Desse mundo Se perca E seja Condenada Para sempre Ao inferno Como o povo Que saia daquela igreja Do convento de Mater Domini Exclamando Quando Ouviam o vosso Geraldo Ó Senhor Que fizemos Para merecer Tão grande graça De vosso amor De ouvir tantas coisas Maravilhosas Saídas da boca Do vosso servo Geraldo Somos O povo E a nação Mais feliz Da terra O mesmo Queremos dizer Jesus O mesmo Queremos exclamar O que fizemos Para merecer A graça De todos Os domingos E nós Os consagrados Todos os dias Ouvir Coisas Tão maravilhosas Saídas Não só Da boca De um homem Mas Da boca Da vossa própria boca Da boca de Deus Da boca Da mãe De Deus Para a salvação Das nossas almas Somos Verdadeiramente O povo Mais feliz Do mundo Mas também Grande a nossa Responsabilidade E muito Nos será cobrado Pelo muito Que recebemos Por isso Senhor Dá-nos a vossa Chama de amor Para que Como São Geral Da cada dia Correspondamos Mais e mais Com amor Com fidelidade Com obediência E todo o nosso E todo o nosso esforço A essa tão grande Graça Ó meu Deus Ó meu Deus Obrigado Aqui neste altar O padrão O padrão encontrou Casa Andorinha Ninho Para si Eu encontrei Eu encontrei Teus altares Senhor Rei meu Que Deus Meu Eu encontrei Teus altares Senhor Rei Meu Que Deus Meu Bem Bem-aventurados Aqueles que A vida Em sua Casa Pois um só dia Senhor Nos teus Átrios Vale mais Que mil O padrão Encontrou Casa Andorinha Ninho Para si Eu encontrei Teus altares Senhor Rei Meu Que Deus Teu Eu encontrei Teus altares Senhor Rei Meu Que Deus Meu Pois o Senhor É só o Me escudo Da graça Da graça E glória Não negará Bem algum Aos que vivem Corretamente O padrão O padrão Encontrou Casa Adorinha Ninho Para si Eu encontrei Eu encontrei Teus altares Senhor Rei Meu E Deus Teu Eu encontrei teus altares, Senhor em meu e Deus meu eu encontrei teus altares, Senhor em Deus em Deus eu encontrei teus altares, Senhor em Deus em Deus te amo, Jesus em Deus em Deus